Bahia, Bahia, Bahia Eu já cantei, mas não sei, chamei com o show de xerém Mas o Bahia nem o que é, só que eu sei que não tem Por isso eu posso afirmar, sou tão legal, que são que eu sou Bahia, Bahia, Bahia Bahia, Bahia Eu vou mostrar pra você, só que eu sou Bahia O que quiser aprender, por favor, deixar a missão Que tá cheio de branco, meu coração, meu coração Eu vou mostrar pra você, só que eu sou Bahia Bahia, Bahia Bahia Eu já cantei, mas não sei, não sei, só que eu sou Bahia Eu já cantei, mas não sei, só que eu sou Bahia 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 Amém.